Você se lembra da novela Mulheres de Areia? Se você não viu a primeira exibição, com certeza já deve ter visto alguma das reprises. A história do Tonho da Lua e das gêmeas Ruth e Raquel, e também aquele outro lado da novela que fala sobre as praias poluídas, que foi um tema bastante polêmico na época. No vídeo de hoje você vai ver como estão os atores da novela após quase 30 anos da primeira exibição. É isso mesmo, quase 30 anos. Aliás, a novela foi exibida em 1993. Você aprendeu rápido, né? Mas antes que rode a vinheta, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Glória Bires foi quem deu vida às gêmeas Ruth e Raquel. Na época da novela, a atriz tinha 30 anos de idade, e neste ano ela completa 57. O trabalho mais recente dela foi em Éramos 6, versão que a Globo estreou em 2019, na qual ela interpretou a personagem principal Dona Lola. Guilherme Fontes interpretou Marcos, o jovem protagonista da novela. Na época o ator tinha 26 anos, hoje ele tem 53. O último trabalho dele até então foi em Órfãos da Terra no ano passado. O papel do inocente Tônio da Lua ficou a cargo de Marcos Frota. O ator, na época da novela, tinha 37 anos de idade, e neste ano ele completa 64. A última vez que Marcos atuou em novelas foi em Sol Nascente, em 2016. Atualmente, ele se dedica aos seus trabalhos em um circo, no qual ele também é proprietário. A atriz Viviane Pasmanter deu vida à rebelde Malu. No ano de exibição da novela, a atriz tinha 22 anos. Em 2020, ela faz 49. Ela está no elenco de Nos Tempos do Imperador, novela das seis que estreia em breve na Globo, e que foi adiada devido à pandemia do coronavírus. Vale lembrar que, neste período, a Globo passou a reprisar novelas no horário nobre. Novo Mundo e Totalmente Demais tem a atriz Viviane Pasmanter no elenco. O ator Humberto Martins interpretou o peão Alaor. Quando Mulheres de Areia foi exibida pela primeira vez, em 1993, Humberto tinha 32 anos. Hoje, ele tem 59. Recentemente, atuou em Verão 90, mas também está na reprisa de Totalmente Demais, no horário das sete. Eloísa Mafalda deu vida à personagem Manuela. Na época, ela tinha 69 anos. A atriz faleceu em 2018, aos 93, vítima de insuficiência respiratória. Em novelas, atuou pela última vez em O Beijo do Vampiro, interpretando a personagem Dona Carmen, em 2002. O maldoso Seu Donato, em Mulheres de Areia, era interpretado por Paulo Goulart, quando tinha 60 anos. Ele faleceu em 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. Na TV, trabalhou pela última vez na série Louco por Elas. Paulo Goulart deixou três filhos, também artistas, e era casado com a atriz Nissete Bruno, que também atuou em Mulheres de Areia, dando vida à personagem Julieta, também aos 60 anos. Hoje, aos 87, ela participou recentemente na última semana de Éramos Seis, interpretando Madre Joana. O ator Adriano Reis deu vida a Sampaio, aos 60 anos de idade. Ele faleceu em 2011, com 78, período em que tratava de um câncer no fígado. O ator trabalhou pela última vez na novela Os Mutantes, Promessas de Amor, em 2009, na Record. O personagem Floriano, pai das gêmeas Ruth e Raquel, foi interpretado por Sebastião Vasconcelos. O ator, na época, tinha 66 anos. Ele morreu em 2013, vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória. Trabalhou pela última vez na TV, na novela Os Mutantes, Caminhos do Coração, em 2008, na Record. Já a mãe das gêmeas foi interpretada por Laura Cardoso, personagem Isaura. Na época, ela também tinha 66 anos. Em 2020, ela completa 93. O trabalho mais recente dela na TV foi uma participação especial na novela A Dona do Pedaço, em 2019, na Globo. O ator Daniel Dantas fez o papel de Breno, o prefeito de Pontal de Areia, cidade onde se passa a história central da novela. Na época, ele tinha 39 anos. Este ano, ele completa 66. Daniel está escalado no elenco de Um Lugar ao Sol, novela inédita prevista para substituir Amor de Mãe. Isadora Ribeiro interpretou Vera, a primeira dama da cidade de Pontal de Areia. Naquele ano, ela tinha 28 anos. Este ano, ela completa 55. Em novelas, atuou pela última vez em Amor e Revolução no SBT, em 2011. Evandro Mesquita fez o personagem Joel, aos 41 anos. Hoje, ele tem 68. Conhecido por ser o vocalista da banda Blitz, Evandro, também ator, atuou pela última vez em novelas, até então, em Espelho da Vida, na Globo, em 2018. Giovanna Gold interpretou Alzira. Na época da novela, a atriz tinha 29 anos. Neste ano, ela faz 56. Em novelas, atuou pela última vez em Chiquititas, no SBT, em 2013, dando vida à vilã Carmen. Aos 25 anos, Eduardo Moscoves interpretou Tito. Em 2020, ele faz 52. Em novelas, o trabalho mais recente dele foi em O Sétimo Guardião, em 2018. Afastada da TV desde a última atuação em Boogie Woogie, em 2014, a atriz Thaís de Campos fez a personagem Arlete em Mulheres de Areia, em 1993, quando tinha 30 anos de idade. Neste ano, ela completa 57. Hoje, continua como atriz e também dá aulas em cursos de interpretação de atores para TV e cinema. Vale lembrar que Thaís de Campos é sobrinha do ator e diretor Rolf Maier. O ator Jonas Bloch interpretou o personagem Alemão. Na época, ele tinha 54 anos e hoje tem 81. Na TV, participou recentemente da novela Bom Sucesso. Estepan Nessessian interpretou o delegado Rodrigo, na cidade de Pontal de Areia. Na época, com 40 anos. Hoje, ele tem 67. Recentemente, interpretou também o delegado, o personagem Gusmões, de Éramos 6. O ator Irvin São Paulo fez o papel de Zé Luiz, quando tinha 29 anos. O ator faleceu em 2006, faltando dois meses para completar 42 anos. Ele morreu vítima de falência múltipla de órgãos, por conta de uma pancreatite. Na TV, atuou pela última vez na minissérie Um Só o Coração, em 2004, na Globo. O personagem Doutor Munhoz era interpretado por Edwin Luizzi, que tinha 46 anos na época. Hoje, aos 73, continua trabalhando como ator. Inclusive, seu último trabalho em novelas até então foi em A Lei do Amor, em 2016. Denise Milfonte interpretou Vilma. Na época da novela, a atriz tinha 31 anos. Hoje, tem 58. Em novelas, trabalhou recentemente em O Outro Lado do Paraíso, em 2017. O personagem Servilho era interpretado por Antônio Pompeu, quando tinha 40 anos. Ele faleceu em 2016, faltando menos de um mês para completar 63. Como ator, trabalhou pela última vez na novela Balacobaco, na Record, em 2012. A atriz Alexandra Marzo deu vida a Carola, em Mulheres de Areia, quando tinha apenas 25 anos. Em 2020, ela faz 52. Como atriz, atuou pela última vez na novela Suave Veneno, em 1999. Alexandra é filha dos atores Cláudio Marzo e Bete Faria. João Carlos Barroso faleceu em novembro de 2019, aos 69 anos, vítima de câncer. Na novela Mulheres de Areia, ele deu vida ao personagem Daniel, quando tinha 43 anos. Entre seus personagens marcantes, está Toninho Giló, da novela Roque Santeiro. O último trabalho dele foi na novela Sol Nascente, em 2016. Henri Pagnoncelli interpretou César. Na época, o ator tinha 40 anos. Hoje, ele tem 67. Seu trabalho mais recente foi na novela Jezabel, em 2019, na Record. Joel Barcelos fez o papel de Chico Belo. Quando fez a novela, ele tinha 57 anos. O ator faleceu em 2018, aos 81. Marcelo Mansfield fez Santiago. Na época, ele tinha 37 anos. Em 2020, ele completa 64. Hoje, ele é muito conhecido na área humorística e é um dos principais nomes do stand-up no Brasil. Seu trabalho mais recente na TV foi na série Filhos da Pátria, na Globo, em 2019. Lu Mendonça interpretou Du Carmo. No ano de exibição da novela, a atriz tinha 42 anos e, neste ano, ela completa 69. Na TV, o trabalho mais recente dela foi na novela Velho Chico, em 2016. A personagem Maria Helena foi interpretada por Alexia Dechamps. Na época da novela, ela tinha 25 anos e, neste ano, ela completa 52. O trabalho mais recente dela na TV foi uma participação na novela Verdades Secretas, em 2015. O ator Marco Miranda deu vida ao motorista Duarte. Quando fez o personagem, ele tinha 40 anos e, neste ano, ele completa 67. Hoje, Marco Miranda trabalha como ator e diretor teatral. Serafim Gonçalves faleceu em abril de 2007, aos 72 anos. Na novela Mulheres de Areia, ele deu vida ao personagem Garnizé, quando completou 59 anos. Trabalhou pela última vez na novela Cristal, em 2006, no SBT. Quando fez o personagem Vitor, o ator Oscar Magrini tinha 32 anos. Este ano, ele completa 59 e, recentemente, trabalhou em A Dona do Pedaço. Também está no elenco de Gênesis, a nova novela da Record. A atriz Karina Pérez interpretou Andréia aos 23 anos. Em 2020, ela faz 50 anos, mas ela não trabalha mais como atriz. Hoje, ela é artista plástica. A última novela que Karina atuou foi em Puro Amor, interpretando a personagem Rose. Gabriela Alves fez o papel da jovem Glorinha. Na época, ela tinha 21 anos e hoje tem 48 e trabalha administrando um spa na região de Nova Friburgo, no Rio. Gabriela Alves é filha da também atriz Tânia Alves. Sibeli La Rama interpretou a personagem Luzia. Naquela época, ela tinha 24 anos e hoje ela tem 51. Na TV, o trabalho mais recente dela foi em Milagres de Jesus, na Record, em 2014. Ingrid Guimarães iniciou a carreira como atriz na TV na novela Mulheres de Areia, com uma pequena participação fazendo a personagem Jurema. Na época, ela tinha 21 anos. Este ano, ela completa 48. Atuou recentemente na novela Bom Sucesso. Suelli Franco interpretou Celina. Na época, ela tinha 54 anos. Em 2020, completa 81. Suelli Franco atuou recentemente em A Dona do Pedaço. Carlos Zara fez o papel de Zé Pedro, aos 63 anos. Ele morreu em 2002, após problemas respiratórios ocasionados por um câncer de esôfago. Como ator, trabalhou pela última vez no seriado Mulher, em 1998. Vale lembrar que Carlos Zara atuou na primeira versão de Mulheres de Areia na TV Tupi, em 1973, fazendo o papel do protagonista Marcos, ao lado de Eva Vilma. Ricardo Blatt interpretou Marujo, um homem que perde o braço ao ser atacado por um tubarão, passando a ser o trauma do personagem durante a novela. O ator, na época, tinha 43 anos. Em 2020, ele completa 70. Seu trabalho mais recente foi em Deus Salve o Rei, em 2018. A atriz Suzana Vieira foi convidada para interpretar Clarita, a mãe de Marcos e Malu. Na época da novela, Suzana tinha 51 anos de idade e, em 2020, ela completa 78. Recentemente, Suzana Vieira atuou em Éramos Seis, na pele da personagem Emília. Paulo Betti fez Vanderlei, um trambiqueiro ambicioso que fez muita malandragem ao lado de Raquel. Na época, o ator tinha 41 anos e, este ano, ele completa 68. Ele trabalhou recentemente em Órfãos da Terra. Andréa Beltrão, como Tônia, tinha 30 anos. Para estes a completar 57 anos, Andréa deu vida a Hebe Camargo no cinema. Raul Cortez, como Virgílio Assunção, era o principal vilão da novela aos 61 anos. Ele faleceu em 2006, após ser internado. O ator tinha câncer de pâncreas. Esse é o antes e depois dos atores da novela Mulheres de Areia. Se gostou de ver como é que eles estão hoje, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal e ative o sininho para ser amizado quando tiver novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti